Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre divisão de um valor em partes diretamente proporcionais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos é fácil, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Eu gravei este vídeo com a ajuda do meu amigo Deisson, link para o Facebook dele na descrição deste vídeo aqui. Vamos lá! Paulo recebeu seu 13º salário no valor de R$ 1.800,00 e dividiu seus 3 filhos de forma diretamente proporcional às suas idades. Se as idades dos filhos de Paulo são 8, 12 e 20 anos, então é correto afirmar o quê? Ah, você tem os itens, certo? Certo. Bom, para resolver esta questão, Deisson, a maneira mais rápida é você fazer o seguinte. Primeiro, você soma as idades. Quais são as idades? Fala! 8, 12 e 20. Certo? 8, 12 e 20. Quanto é que dá? 40. 40, né? Aí você pega, qual é o valor que ele vai dividir para os filhos? A gente vai pegar e vai dividir R$ 1.800,00 por 40, tá? A gente está interessado no quociente exato, a gente pode cortar este zero com este zero. E sobra 180 para dividir para 4, né? Para 4. 180 vamos dividir por 4. Qual o número que vezes 4 dá perto de 18 sem passar? É... 4. 4 vezes 4 dá 6. Pronto. Dá 16 e sobra? 2. Baixei o zero. Qual o número que vezes 4 dá perto de 20 sem passar? 5 vezes 4 é igual a 20. Fala a conta de menos, não sobra mais. Nada. Então, deu quanto? 45. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Tem um filho mais novo, ele não tem 8 anos, né? Aí você vai fazer 8 vezes 45. Quanto é que dá? É o que ele vai receber. 360. Então, o mais novo vai receber 360... Reais. Reais. Aí o próximo, qual a idade dele? 12. 12. O que tem 12 anos vai receber 12 vezes 45. Isso dá quanto? Faça a continha aí. 540. Perfeito. 540 reais. E o mais velho, ele tem que idade? 20 anos. Ele vai receber 20 vezes 45 reais. Quanto é que isso dá? 900 reais. Perfeito. 900 reais. Se você somar isso aqui tudo, você vai ver que dá mesmo 1.800 reais, tá? Então, vamos analisar agora os itens, tá? Aqui é o mais novo do meio e o mais velho, né? O mais novo recebeu 540 reais? Não. Não. O mais velho recebeu 1.080? Não. O mais velho recebeu o mesmo valor que a soma dos valores recebidos pelos outros dois filhos mais novos? 900. Porque esses dois juntos aqui dá 900, né? Então, o item certo é o item C. Mas vamos olhar o D, só pra conferir. A soma dos valores recebidos pelos dois filhos menores é maior que o valor recebido pelo filho mais velho. Não. Não. É igual, né? Vamos conferir o item. Item C, né? Vamos conferir aqui. Tem C, responder, certa a resposta. Eu gostei dessa forma tática aí, tipo, você soma tudo e chega no valor. Certo. Aí depois divide aquele valor pelo que ele dá. Pela soma, pela soma, pela soma. Fácil, né? Fazer assim? Assim ficou bem mais fácil. Bom, fico feliz. Antigamente eu fazia de uma forma mais complicada. Agora tá mais fácil. Você pode resolver esse tipo de questão assim, tá? Essa aqui tá de boa. Se você entendeu como resolver esse tipo de questão e quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa aqui. Fernando comprou 80 balas e dividiu entre seus sobrinhos em partes diretamente proporcionais às suas idades. Aqui nós temos os nomes dos sobrinhos e aqui as idades. Ana tem 2 anos, Paulo tem 3 anos e Maria tem 5 anos. O número de balas que Paulo recebeu foi? Aí você tem os itens. Muito bem, se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resolução. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!